Realmente, semanou, dia mundial de cinema, Lisboa da Trezeno, é a sétima arte que foi designada para um italiano. Semana outra foi a única arte mais completa também que não tem, mas também na Cabo Verde não tem cinema, não tem sobretudo uma associação que te reúne profissionais de ex-área e não só, sobretudo de mundo audiovisual. Não tem conosco o presidente da Associação de Cinemas de Cabo Verde, Júlio Silvão. Bom dia e seja bem-vindo ao show da manhã. Muito bom dia e obrigado por mais uma oportunidade. Silvão, para não começar, até te pedir a Pabu levar o microfone até mais próximo de Boca, hoje não te celebra esse dia ali, qual que é a atividade que não tem? Não tem atividade, pois eu começo praticamente na metade de ano. É uma série de atividades que não realiza, tanto em saudação a Dia Mundial de Cinema, que todo ano não te comemora 5 de novembro, mas também é o décimo aniversário da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, que está acontecendo no próximo ano, a 31 de março. Portanto, quase no meio de ano de 2021, se está comemora o Dia Mundial de Cinema, com uma série de atividades, atividades formativas, fundamentalmente... O que começa hoje? Começa lá e atrás. Exatamente, desde praticamente tomada de posse de novo órgão. Portanto, com série de ações formativas, nas diferentes ilhas, fundamentalmente na produção de filmes através de nova tecnologia telemóvel, mas também de exibição de filmes. No Terminal Antem, realização do nosso segundo webinar, portanto, webinar de 2021 e 2021, com três temas bastante atuais e de maior importância para Cabo Verde e para o espaço CPLP. De maneira que atividades de comemoração, particularmente, do Dia Mundial de Cinema, estão vivas. E hoje, noto-se em um grande protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, precisamente no Dia Mundial de Cinema, portanto, um marco, para... entre diferentes atividades, e diferentes ações e criação de formação a nível profissional nas áreas de cinema e audiovisual. Isso é extremamente importante para Cabo Verde. No POR e FRAMA, o mecanismo, ou seja, a base, se lançar o que é para no daquele up que o cinema Cabo Verde, não sei também, porque antes não tivinha tchau reivindicações, sobretudo, de partes profissionais desse setor. Então, no POR e FRAMA, hoje o estado de saúde está melhor do que antes? Certamente, certamente, porque, repare, ontem, a associação se reuniu na Banco de Praça, se reuniu na cafés, cada um compra um café para se interagir, para se reunir, para se acorrer com o qual. Hoje, a associação tem uma sede no Parque 5 de Julho, mas é sede já que se trata da satisfação. É necessário um espaço, um maior espaço, porque não sabemos qual é o risco de, dois ou três meses, máximo, de alguns, pessoal, que é importante ser a sede que a associação. Trabalha na casa por causa de espaço. Só para ter ideia, porque tanto solicitação como ações desenvolvidas para a associação, em termos quantitativo, é grande e em termos qualitativo, é mais exigente. De maneira que não tem esse espaço que é para preparar todo o trabalho que obriga a associação, realiza de acordo com compromissos que tem com fazedores de cinema, mas também com instituições públicas e privadas desse país, mas também não nacionais, porque não tem relações muito interessantes que não desenvolvem com série de instituições e organizações não nacionais. De maneira que o maior desafio que não tem nesse momento praticamente é a disponibilização de um espaço mais condigno para o funcionamento de série de associação, que pode permitir a realização de ações formativas permanentes, mas também de socialização de atividades junto com diferentes atores e produtores e realizadores que ainda funcionam na nossa série. Quando você fala sobre tudo de questões de formação, o Champé-Gues deixa ali, não sabe uma associação de cinema e audiovisual de Cabo Verde, tem saído de, digamos, de ser zona conforto, tem parecida com câmaras municipais, inclusive de um em Osbapa Ilha da formação, e o que tem sido uma adesão de jovens a essa expectativa, porque não sabe, mas 7 de Marte sobre hoje, sobretudo hoje com novas tecnologias, tem permitido com que não faz muito mais e também com alguma qualidade. solicitação nesse momento não só faz uma grande ginástica que depois não consiga satisfaz-se. Porque, repara, nos 5 meses de atividade, nunca só conta com ações de associação anterior, que foi um marco importante de atividades de associação, todas as atividades realizadas para a direção cessante, mas as novas direção tomam posse no mês de julho. E do mês de julho para agora, Janu realiza 7 formações. E nessas 7 formações Janu forma 113 jovens, fundamentalmente. E solicitação é cada vez maior. É que é por acaso que a IFP abraça nossa proposta, porque já faz sentido a criação de formações de outro nível, como forma de estimular próprios jovens, em vez de ter uma formação só a nível de sensibilização, que é o que a associação pode fazer. Porque tem... Mas vai já para um campo profissional. Exatamente. Já para o campo profissional e universitário, existem instituições com essa responsabilidade no país. A nossa responsabilidade é formação a nível de sensibilização para a área de cinema. E esse nível de formação é de extrema importância, porque prepara formando-os tanto para o nível profissional, mas também para o nível universitário. É também com maior confiança de facto de que aquela formação quer crer. Porque passa por uma formação de sensibilização que é feita para a própria associação e que tem estado praticamente sem criação. Um perguntante no Volta também fala com o diretor nacional de artes na Nação Vicente. Hoje não tem uma lei que foi aprovada a lei do cinema, não tem um núcleo nacional de cinema. Isto é um grande suporte, digamos, um grande pilar para esse setor. Exatamente. Foi uma grande batalha que a associação conseguiu e ganha, porque era sempre o nosso propósito de ter mercado regulamentado. E um grande vitória para a associação, mas é um grande vitória para o governo de Cabo Verde, é um grande vitória para fazedores de cinema e de audiovisual e uma grande vitória para a população cabo-verdiana. Tendo mercado regulamentado a nível de cinema e audiovisual. Que é lei aprovada, lei de cinema aprovada ano passado no Parlamento e é bom de frisar, mas foi aprovada por uma unidade de deputados de extrema importância e lei de esta regulamentação porque sem ser regulamentação logicamente que é que está funcionando e hoje já não tem no NAC que é o Nucle Nacional de Cinema que também gire em uma instância de governo que funciona junto do Ministério de Cultura que é constituído para produtores, gerilizadores, fazedores de cinema e audiovisual mas também pessoas de área de literatura, pessoas de área de música que também gire toda a atividade cinematográfica na Cabo Verde fundamentalmente no que diz respeito a financiamento. Muito obrigado Sr. Presidente e não te volto daqui a pouco para a conversa gostei no Catinuto faz um viagem porque não tem diretor das artes sobretudo falando nas questões de núcleo nacional do cinema Adilson Gomes nesse momento portanto é através de videochamadas sim que não tem que ter recebido mas não se ter recebido para não crer sabe maior que você até decorre esse dia de hoje e qualquer programação qualquer celebração e qualquer perspectiva para o futuro Muito bom dia Adilson Tudo Direto Quer saber se você está bem? Você está bem? A nossa nunca se está bem ainda Um momento só Ah Só tudo ok mas só ainda que se sai Minha técnico ali Sr. André já vendeu bem ele Só um minutinho Adilson tá bom? Nota tem às vezes alguns probleminhas técnicos mas é normal não tem linha técnico André André vira ele técnico Não acho que é de som próprio André Samuel por favor Samuel por favor Não tem som ligado Sabertura ali Bom Enquanto Nussalita resolve esse probleminha técnico Nota tem conversas em simultânea Licencião André André de Celaro Amirinha Laro Com o vídeo chamada diretamente de São Vicente Show da manhã esse Enquanto o Capoeira Não está Não, não só sente Não está diretamente para Dubai 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 que não está Dubai Minha Exato Enquanto isso O nosso técnico O nosso técnico No Tabata chega ali para resolver os problemas No Tabata fala com o presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde Júlio Silvão Na altura que foi aprovado o núcleo nacional de cinema na Cabo Verde também falaram no que estão uma próxima não tem verbas disponíveis Então aqui por exemplo antes de eu não está reclamando é preciso mais mas agora não tem acho que nove milhões nove mil contas alguma coisa por aí É verdade não tem verba não tem verba mas repara verba para a área de cinema É muito mais cinema é cabarato Só para botar em ideia de que verba que não tem para cinema é nove mil contas que isso é disponível nesse momento a Anunaki A Associação de Cinema apresenta três projetos a Anunaki na valor total de cerca de 15 mil contas Quer dizer três projetos só Três projetos só na valor de 15 mil contas total Portanto isso para hoje de que ainda é catassatisfação E naqueles três projetos são projetos essenciais para o desenvolvimento de cinema na Cabo Verde O que é que não se tapei dele Não se tapei de projetos praticamente tudo de área formativa e de exibição de filmes Porque que vale a pena fazer formação que vale a pena para pessoas iniciantes fundamentalmente para produzir filmes sem poder visibilizar esses filmes Portanto não nunca crê que é para produzir os filmes e para engavetar o não crê para produzir os filmes mas para que esses filmes tenham visibilidade tanto a nível nacional como a nível internacional Um exemplo não termina um webinar ontem com o 13 painel de extrema importância de cinema e audiovisual no contexto de uma nova regulamentação do mercado que é o caso de Cabo Verde mas também de alguns países de espaço CPLP cinema e audiovisual no contexto de mobilidade no espaço CPLP que é algo de extrema importância esse questão de mobilidade de cidadão que foi aprovado recentemente na reunião de chefes de estados e cinema e audiovisual no contexto de ensino aprendizagem quer dizer introdução de atividades cinematográficas e audiovisual nas centros de ensino que foi de extrema importância imagina o valor monetário desse treinamento que não tive participação de Cabo Verde de Guiné Equatorial Brasil e Portugal mas um aspecto numa entrevista recente que o senhor presidente da associação de cinema e audiovisual de Cabo Verde refere fala na democratização de cinema na Cabo Verde esse é um objetivo final da própria associação democratização de cinema e audiovisual de Cabo Verde mas é um objetivo que é utópico é utópico se associação de cinema é o bem ele só não tem consciência disso de que só não pude pede democratização de cinema com toda certeza envolvendo diferentes atores envolvendo câmaras municipais envolvendo confissões religiosas envolvendo associações de bairros associações diferentes associações profissionais isso quer dizer de todo o mundo deve ser envolvido para a moda para a moda cinema tem a ver com tudo coisa que tem na humanidade cinema tem a ver com tudo que é material e imaterial tudo que é visível e invisível cinema e atividades cinema e audiovisual e atividades mais abrangente em termos cultural e criativo que existe inclusive um apelo que o presidente da associação está fazendo um workshop que a gente está a ter para não ensinar nós jovens ou para não apelar ou incentivar a pegar esse telemóvel ou um tablet colocar aparelho que está firme firme aquele ambiente familiar ou ao redor de nós rua porque daqui a alguns anos é diferente então é recordações e arquivos e a própria propriedade que nos arquiva propriedade cultural do nosso país exatamente e mais do que isso ainda é fundamental o prende filmar com o telemóvel porque às vezes está parecendo fácil mas quando trago o que é a potência que o telemóvel tem é necessário não saber como filmar e precisamente esse que é a nossa maior prioridade nas atividades formativas mas mais do que isso ao lado do prende-módio que o Botafogo fazem filmagem com o telemóvel também não tem um aspecto que é de extrema importância que é a utilização em si de aparelho telemóvel na quadro de uma abordagem educativa formativa de não utiliza aparelho telemóvel sim para não fazer filmagem troca e filmagem com outras pessoas através do aparelho telemóvel mas não utiliza o telemóvel para causas nobres para causas sublimes e não para denigre imagem de outrem essa é de extrema importância e essa faz parte sempre essa abordagem faz parte sempre da nossa formação a nível de utilização de nova tecnologia telemóvel porque é necessário que a sociedade tome consciência que é um grande mecanismo que não tem na mão mas que é necessário dar sentido e para não dar sentido é necessário de não utilizá-lo criando melhores relacionamentos entre pessoas um relacionamento amoroso de companheirismo de tudo aquilo que é valores sublimes de sociedade Sr. Presidente da Associação de Cinema e Audiovisual Cabo Verde não te agradeço essa presença ali na programa Show da Manhã para trazer tudo aquilo que é desafios que não tem para esse setor de cinema e audiovisual na Cabo Verde se me Júlio Silvão se tive que estar falando ali que eu não consigo dar passos importantes hoje eu não tenho uma associação com seis espaços até desafio que torna até maior que espaço a pequenote então pequenas palavras para não terminar nesse dia na 15 segundos porque eu não ultrapasse nesse tempo mensagem eu agradeço o programa Show da Manhã que te constitui um parceiro afim ao cabo da própria associação televisão de Cabo Verde e uma mensagem a todos os fazeiros de cinema e audiovisual para nos ser cada vez mais unidos cada vez mais próximos cada vez mais te discutem questões de cinema e audiovisual mas voltados sempre para cinéforos para quem que te olha nos obra porque nós nunca te fazemos trabalho para não olhar nós nunca te fazemos trabalho para alguém olhar isso é fundamental Muito obrigado Sr. Presidente da Associação de Cinema e Audiovisual Lina Cabo Verde